Nesta próxima sexta-feira, a Câmara Municipal de Parauapebas irá realizar uma sessão solene para marcar o início dos trabalhos legislativos deste ano. Dessa vez, o Legislativo contará com uma nova diretoria, que assumiu no dia 1º de janeiro. O novo presidente da Câmara é o vereador Luiz Castilho. Mas, o que será que a população de Parauapebas espera dessa nova diretoria e dos futuros trabalhos a serem feitos pelo município? Então, eu espero e peço a vocês, vereadores que estão entrando agora, uma saúde de qualidade para a gente, entendeu? E uma saúde também melhor, né? Caro que atenda a nossa população e o saneamento da cidade, que tem que ser mexido, tem que ser abrangente a toda a população, porque a gente ganha um poço e paga muito por isso. O que eu acho que tem que melhorar lá é o negócio da educação, mais emprego para as pessoas e a saúde, porque o carro fica só quebrando direto. E aí a gente adia a nossa consulta, tem que vir para Capupeba. E também transporte, né? Que fosse isso, para lá todo dia, assim, porque a gente paga 10 reais para vir todo dia, e nem é todo dia que vem a van. E a gente precisa, porque a gente tem nossos problemas para resolver aqui também. Só isso mesmo. E que eles olhassem mais para lá, né? Porque a gente precisa. E todo mundo também lá apoiou a candidatura deles aqui. E aí E aí E aí E aí